Mas eu coloquei lá no livro assuntos como aquele que eu falei da faixa para o Maracanã, contando essas histórias, protestos que eu fazia, histórias sobre amizade, sobre fé, sobre morte, sobre Deus, sobre surf, que eu acho que já falei, vários assuntos que têm a ver com a minha vida. E quando eu estou na palestra, eu declamo uma coisa ou outra, mas eu conto essas histórias com calma, por que surgiu aquela ideia, por que eu acho que a gente tem que aprender a ouvir todo tipo de pessoa que aparece na nossa vida? Eu posso até declamar um poema curto aqui, que serve para ilustrar isso, porque eu tenho a sorte de viajar, de trabalhar com música, com futebol, que são mundos em que eu posso encontrar todo tipo de gente, e gente muito poderosa, muito vaidosa, muito cheia de histórias para contar, e gente muito humilde, anônima, que também tem suas histórias para contar, e eu aprendi que a gente tem que ouvir e respeitar todo mundo. E eu vejo cada vez mais as pessoas com muito preconceito, quando alguém está com uma roupa diferente, ou com um estilo de vida diferente, ou fala diferente, fala errado, ou qualquer coisa assim, o pessoal prefere filmar, botar no WhatsApp para sacanear, em vez de compreender aquela pessoa e aprender com ela. Esse poema aqui é sobre uma hippie que me inspirou, e ela veio com seu sorriso aberto, de uma pureza muito forte, o sorriso banguela, contando sua história de vida, rimando, ela apareceu rimando, falando com a gente na praia, em Arraial da Ajuda, vendendo seu artesanato. Meu nome é Magali, Gabriel Pensador, você por aqui, não sei o que, não sei o que. Ah, rimando, a gente achou engraçado, ela contou, parou de rimar e conversou com a gente, contou a história dos filhos dela com nomes diferentes, Lua de Cristal e Júpiter, e também, a princípio, pode soar engraçado, mas é um espírito do hippie, que é bem de contracultura mesmo, de alternativo e tal. E aí, eu declamei no show, à noite, um poema que eu fiz para ela, logo depois daquele encontro. Ai, que lindo! E eu declamo isso nas palestras, e eu já soube que uma pessoa que estava em uma das minhas últimas palestras, é amiga, conheceu a Lua de Cristal, que é a filha da Magali, que eu não conheço. Quero mandar um beijo para você, Magali, porque você está sempre na minha lembrança. Assim como tantas pessoas que eu tive o prazer de cruzar pelo caminho aí. E o poema é assim. Magali, você com seus poucos dentes, sorri melhor que a gente, sorri completamente. Eu não preciso de um sorriso branco, você me trouxe o riso mais doce, um riso franco, filha da alegria, da Bahia, filha da pureza, irmã da poesia, irmã da natureza, beleza do arraial, mãe de Júpiter, da Lua e das ruas de cristal. Os planetas, os cometas e as estrelas, são filhos do seu riso de paz e amor, que traz um brilho dos mais fortes e mais lindos que eu já vi. Magali, você fez minha alma sorrir. Ai, que lindo! Nossa, que lindo, né, gente? Poxa vida! E eu sei que você é um super paizão, né? Que seu filho, o Davi, está com 10 anos, ele canta rap também, né? Ele está indo para o seu caminho. O Davi cantou comigo, né? Tem um vídeo do Davi, olha aqui, gente, ó, vamos ver, ó. Que lindo! Ai, maneiro, o Davi... Não, tá orgulhoso, né? Que lindo! É, eu gosto disso, assim, ele hoje não está muito na onda de cantar. Outro dia eu insisti, ele cantou só um pedacinho num show, Fortaleza, porque ele estava lá comigo. Mas isso foi um momento que ele estava empolgado, e aí a gente curtiu alguns shows, e vai ficar na lembrança, com carinho, né? Essa fase. Agora, os dois, eu tenho dois, né? O Tom e o Davi, os dois são muito musicais, gostam de música, e vamos ver depois se acabam entrando nesse caminho ou não. O Tom está curtindo rap também, junto comigo. N.W.A., umas coisas que ele está curioso, estou vendo que ele está curioso com as letras. Então, é uma coisa que serve também para nos unir, para nos aproximar num assunto em comum, né? Que bacana! Bom, então vamos chegar de conversa e vamos cantar mais, que a gente quer ouvir mais a sua voz, essa voz maravilhosa. Valeu, valeu. Bora cantar, Gabriel? Vambora. Palco todo seu. Essa tem a ver com as palestras, com o gostar de escrever, dedicado a todos os professores que estiverem assistindo a gente aí. Tudo começou na aula de português, eu tinha uns cinco anos ou talvez uns seis. Comecei a escrever, aprendi ortografia, depois das redações, para nossa alegria. Professora dava tema livre, eu demorava pra escolher um tema, mas depois eu viajava. Nessas viagens os personagens surgiam, pensavam, sentiam, choravam, sorriam. Aí a minha tia avó, veja só você, me deu de aniversário uma máquina de escrever. Eu me senti um baita jornalista, tchê, que nem a minha mãe que trabalhava na TV. Depois já aos quinze, mas com muita timidez, fiquei muito sem graça com o que a professora fez. Ela pegou meu texto, leu pra turma inteira ouvir, até fiquei feliz, mas com vontade de fugir. Então eu descobri que eu já nasci com esse problema, eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever, crer, ver, ver, crer. Eu gosto de escrever e escrevo até poema. Meu pai, eu confesso, eu passo quase verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso, na loja eu vendo disco, já vende mais de um milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Meu pai, eu confesso, eu passo quase verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso, na loja eu vendo disco, já vende mais de um milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Ih, pensador, isso é grave, hein? É, a vovó dizia que eu já escrevia bem. Tentei me controlar, me ocupar com esporte. Surfe, futebol, mas não era o meu forte. Um dia eu fiz uns raps e achei que tava bom. Me batizei de pensador e quis fazer um som. Ficar famoso e rico nunca foi minha meta. Minha mãe já era isso, eu só queria ser poeta. Meu pai, um homem sério, um gaúcho de boa. Formado em medicina, não podia acreditar. Ao ver o seu garoto Gabriel, com o fone nos ouvidos, viajando com a caneta no papel. O que você tá fazendo? Vai dormir, moleque! Apai, peraí, eu só tô fazendo rap e ninguém sabia bem o que era. Mas eu tava viciado naquilo e viciei uma galera. Meu pai, eu confesso, eu faço quase verso. Na ver eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de um milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Meu pai, eu confesso, eu faço quase verso. Na ver eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de um milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Não tô vendendo crack, não tô vendendo pó. Não tô vendendo fumo, não tô vendendo cola. Mas muitos me disseram que o que eu faço é viciante E vicio os estudantes quando eu entro nas escolas Até os professores às vezes se contaminam Copiam minhas letras e textos e discerniam Sem mente do que eu faço já não sei se é bom ou mal Mas sei que muito aluno começa a fazer igual Escrevendo poemas, escrevendo redações Fazendo até uns raps e umas apresentações Me lembro dos meus filhos, a saudade é cruel Solidão me acompanha de hotel em hotel Casamento acabou, eu perdi na estrada O amor que ainda tenho é o amor da palavra É falar e cantar, despertar consciência Dediquei a vida a isso e a maior recompensa É servir de referência pra quem pensa parecido Pra quem tenta se expressar e nunca é ouvido É olhar pra minha frente e enxergar o mar de gente E mergulhar no fundo dos seus corações e mentes É esse o meu mergulho, não é do tio Patinha Esse é meu orgulho, escrevi as minhas linhas Escrevo em minhas tortas, inspirado por alguém Que me deu uma missão que eu tento cumprir bem Escuto os corações como um cardiologista Traduz o que eles dizem como faz qualquer artista Que ganha o seu cachê, que é fruto do trabalho De cigarro e de formiga, eu não sei o quanto eu valho Sei que quando eu ganho, divido e multiplico Quanto mais eu vou dividindo, mais fico rico Rico da riqueza verdadeira que é de graça Como um só sorriso que ilumina toda praça Sorriso emocionado de um senhor experiente Em pé a duas horas, debaixo do sol quente Ouvindo os meus poemas em total sintonia Eu sou ele amanhã e hoje é só poesia Meu pai, eu confesso, eu faço o Brasil quer Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso Na loja eu vendo disco, já vende mais de um milhão Se isso for o clima, eu quero ir logo pra prisão Meu pai, eu confesso, eu faço o Brasil quer Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso Na loja eu vendo disco, já vende mais de um milhão Se isso for o clima, eu quero ir logo pra prisão Que delícia, gente!